É só a porta galera pra dançar, desce mais uma! Vem para a troca e desce! Lembrando o protocolo, né, Sambuco? Essa é uma tradição de muitos sertanejos e puteados, mas a galera quer dançar! Apreparando o Wilson Martins, é na Lujone, que é presente, Herculandia! É mais um Paranaense que vem, animar a Palestina, companhia de rodeio, o W é que abriu a porteira, vai, batata! É Wilson Martins, é Raújo! Ele é na Palestina, é na WM! É, é simplesmente mais um integrante da seleção brasileira! Nossa senhora! Gente, segurou! Quem gostou e torceu pra ele, bate palmas pro Wilson Martins, vai, batata! Opa, batata, vai, até que isso aí não foi daquelas confortáveis, vai ter tudo bom! Coisa dele, Fernandinha! Aí o cara que já ganhou uma caminhonete, 13 carros e...